Vencido o Clássico Grenal e garantido como primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Gaúcho, o Internacional se volta agora para a Copa do Brasil e a estreia diante do Asa de Arapiraca lá em Alagoas. Uma viagem cansativa e cheia de pormenores. Enervalência é uma dúvida, inclusive para a partida de mata-mata. E ainda, Gabriel Mercado pode voltar a zaga ao lado de Vitão. Já na Alemanha, a imprensa local começa a dar adeus a Rafael Borré e a liberação para o Internacional ainda na janela está cada vez mais próxima. Mas Anderson Daronco coloca Magrão e Antônio Brum como protagonistas de uma questãozinha envolvendo os bastidores do Clássico Grenal. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo agora nessa semana lá no CT do Parque Gigante e também nos corredores ali da Padre Cacique, o estádio Beira Rio. Faz o seguinte, né? Aquela coisa que eu sempre te peço. Deixa teu like, te inscreve no canal, tem o sininho do lado do inscrever-se, sabe? Vai ali. Também ativa aquela notificação ali, porque quando entrar conteúdo novo aqui no canal, estoura no teu celular ou no teu e-mail. E também compartilha, cara. Compartilha para o maior número de colorados possível, porque isso ajuda pra caramba o meu trabalho. Não te esquece que um dos meus parceiros aqui nos conteúdos é a mais ágil, que pode te ajudar com o saldo do teu FGTS, retirando uma parte dele, botando na tua conta pra tu pegar e, de repente, melhorar a tua saúde financeira, pra tu, de repente, fazer algum investimento, comprar algum bem, algum imóvel, algum material. Enfim, fala com a mais ágil, que em menos de 24 horas eles resolvem esse problema pra ti, beleza? Vamos lá, vamos começar a falar do Internacional com ainda algumas repercussões a respeito do clássico grenal agora do último domingo, vencido pelo Internacional 3x2. Fazia muito tempo, inclusive, fazia desde 1970 que o Internacional não vencia dois clássicos com três gols marcados. É uma média impressionante, é uma marca, melhor dizendo, impressionante do time do Eduardo Cudê, que veio a Porto Alegre novamente, depois da passagem por 2020, com aquela fama de não ganhar a Grenal. Vai acabando com essa peixe aí e vai se consolidando cada vez mais, não só no trabalho que vem fazendo como líder do vestiário, mas também dentro da torcida, na arquibancada que vibrou muito com o técnico após o clássico vencido, o gol do Alan Patrick no último minuto do jogo. Assim, primeiro de tudo, o Valencia tem um problema aí. O Valencia está com uma entorce e é dúvida para o jogo agora contra o Asa de Arapiraca na quarta-feira. Foi por causa do jogo, Ernest? Mais ou menos. Ele vai para o jogo no sacrifício porque o Bustos, em um determinado momento no aquecimento, dá um carrinho nele para tirar uma bola e acerta o tornozelo. Ele até sai mais cedo do aquecimento, vai para o vestiário, ainda mancando. Chamou muito a atenção, inclusive, da Maratona Mais 45 no Vozes do Gigante. Ele vem, beleza, sem problema nenhum, talvez até no sacrifício, de repente com alguma dor, mas joga o clássico Grenal. Passa em branco, é bem evidente, mas tem todas aquelas questões envolvidas com o Kahneman. Uma briga bem considerável, se a gente for olhar ao longo de todos os 90 minutos, porque, claro, não tinha VAR, era bem mais difícil, ou talvez mais fácil, haver o contato e até mesmo o antijogo. Inúmeras vezes o Kahneman abraçou o Valencia. Talvez ele queria a camiseta do Valencia para ser guardada como uma recordação. Até porque a gente pode entender o Kahneman. É um cara que jogou Copa do Mundo, tem seis gols em Copa, é um dos maiores artilheiros da atualidade dos últimos anos. Não me espanta mesmo que o Kahneman quisesse a camisa e abraçar o Ener Valencia. Quem não quer abraçar o Ener Valencia? Mas tem uma notícia boa, que é o mercado, que pode voltar por conta, foi poupado agora do Grenal, por conta de dores do joelho. E a tendência é que volte, então, o mercado para jogar ao lado do Vitão. O Inter vai com o time quente. Quem puder jogar na quarta-feira, vai com tudo. Porque o seguinte, o jogo é em Arapiraca, são quase 4 mil quilômetros, que tu leva até lá, claro. Eu digo em distância. O tempo vai muito por conta do voo e da logística que o Inter vai fazer. Mas é uma viagem cansativa, é uma viagem estressante de muitas horas. Então, joga o Clássico Grenal, joga a Copa do Brasil, se tudo der certo, garante a vaga na segunda fase. E aí, no final de semana, contra o Juventude Descansa. Jogo à tarde, lá no Alfredo Giacone, pela última rodada do Campeonato Gaúcho. 16 horas e 30 minutos. Até perguntei para algumas pessoas, pô, vocês já são líderes, né? Não teria possibilidade, de repente, de envolver, de botar esse jogo para domingo, para vocês descansarem mais? Não, não tem por conta do regulamento. E assim como não teve o VAR, por conta do regulamento, não vai ser mudado. Agora, por causa que o Internacional tem ainda alguma viagem mais longa, tá? Outra que vale a gente destacar, não só a polêmica, né? Envolvendo aí calendário, mas o VAR e tudo que a gente falou, é a questão do Anderson Daronco e da súmula da partida. Porque, em um determinado momento, ele cita o Magrão e cita o Antônio Brum. Não que isso vá ser, talvez, levado para os tribunais ou para o TJD, enfim. Eu acredito que ninguém vai querer pegar e fazer alguma onda com essa frase, essas duas frases que eu vou ler agora. Mas o Magrão, ele dá um aviso para o Anderson Daronco no intervalo, né? Ele diz o seguinte, segundo o próprio Daronco na súmula, vai dar problema. Eles estão batendo muito. Se tu não segurar o jogo, vai desandar, né? E eles estão batendo toda hora. É um aviso mesmo, meio que o Daronco recebe, né? Do Magrão. E aqui é, vamos falar sério, né? Não só batendo durante o primeiro tempo, mas no segundo também, né? Em diversos momentos. E aí, depois, o Antônio Brum, quando vai lá xingar e discutir também com o Anderson Daronco, dá a entender que o presidente Alessandro Barcelos condicionou a arbitragem ao longo da semana. O que não fez nada, né? Na verdade, se tu for olhar, o presidente Alessandro Barcelos não moveu um, um, né? Assunto em um, pelo menos, né? No microfone de qualquer rádio contra o Anderson Daronco. Muito pelo contrário. Colocou o Anderson Daronco como um bom árbitro, né? Um árbitro experiente. Mesmo que naquele momento fosse oito jogos apitados, né? Oito clássicos apitados com quatro vitórias pro Grêmio, três empates e um pro Inter. Ou seja, agora com nove, são só dois, duas vitórias que o Internacional teve ao longo de toda a história aí do Anderson Daronco com o Clássico. E aí, o Antônio Brum diz o seguinte, o presidente deles conseguiu o que queria. Achei que tu fosse mais experiente. Diz aí o Antônio Brum, né? Diretor de futebol, vice de futebol do Grêmio em um determinado momento também da partida. Ou seja, né? Dá pra ver que os ânimos estavam bem à flor da pele. Pra gente encerrar o conteúdo aqui, eu quero falar do Borré. Porque não só no Beira-Rio, tá? Começam a declarar abertamente que o jogador vai chegar mais cedo. Antes da janela fechar, no dia 7 de março. Lá na Alemanha, a imprensa do país já começa a destacar que o Werder Bremen não precisa mais do jogador. Que o Werder Bremen vai fazer uma economia, entre aspas, né? De não pagar o salário do Borré por conta aí dos dois meses, três, quatro... Na verdade, é mais, né? Se tu for pegar março, abril, maio, junho, são quatro meses de salário. Dá uns bons... Acho que dá na casa ali do um milhão, um milhão e trezentos de euros, né? Então, a imprensa já começa a destacar esse sentido todo. E a reunião do Clemens Fritz. Ele destaca mais uma vez que tem vários pormenores para serem resolvidos e tal, mas que vai acreditar, ou todo mundo acredita lá, os jornalistas e até nos bastidores do que a gente lê a respeito de que o Rafael Borré vai ser, sim, né? Liberado. Até porque a gente já falou sobre isso aqui. Tem não só a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o brasileiro, mas tem a Copa América no meio do ano, né? E hoje ele não está jogando, ele teve um declínio físico, um declínio técnico muito grande. Na última partida, agora contra o Darmstadt, ele também não entrou, né? E isso é a primeira vez na temporada que ele não joga estando à disposição, o que mostra, né, que a relação lá com o Werder Bremen já não funciona há muito tempo. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, mais uma vez, meu parceiro, tá? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação e bora! Vamos falar do internacional, porque sempre tem muito para tratar do nosso clube por aqui. Valeu! Forte abraço! Tchau!